Saudações corintianas, sejam muito bem-vindos ao Veículo de Comunicação e Identidade Corintiana de Praxe. Cola com nós, deixa aquele like para fortalecer, inscreva-se no Veículo de Comunicação e Identidade Corintiana. Como a gente é um canal de torcedor corintiano, antes de qualquer situação, antes de qualquer linha, a gente aproveita sempre para bater papo de histórias de torcedor corintiano. A gente informa, a gente opina, a gente se posiciona e a gente torce, que eu acho que é o papel fundamental. E dentre isso, a gente tem bons amigos, parceiros, que a gente encontra no decorrer da vida pela arquibancada. A gente vai dar aqui o devido valor. Ô, Mano Língua, tá na área! Yeah! Bom dia, Mano. Que honra! Que honra você me convidar para estar presente aí no seu programa. Gosto de você de graça, meu amigo. Estamos aí, direto de Quito, no Equador, na linha que divide o mundo. Rapaz, nem pagando, eu gosto de mim, quanto mais de graça. Como é que você tá aí, Mano? Tudo bem? Saúde, bem contigo? Ô, graças a Deus, Mano. Eu passei muito perrengue para chegar aqui. Pô, você tá louco, não quero nem pensar na volta, mas tô feliz, cara. Isso que eu fiz, eu acredito que daqui a uns 30 anos, alguém vai contar. Meus filhos vão ter orgulho de contar para os filhos deles e o que um torcedor faz para ver o clube jogar, né, velho? Ô, Mano Língua, os perrengues que você passou na caminhada, foram quantos dias? Você saiu do Rio de Janeiro, direto para o Equador, é isso? Não, Mano. Então, o Corinthians jogou com o Argentino Júnior, né? Eu saí do Rio no dia 20, né? É, Argentino Júnior foi dia 24, em quatro dias eu cheguei lá na Argentina, cheguei ainda até com sobra de tempo. Mas aí, até lá, foi tudo tranquilo, tudo bem. Ali eu já fui muito, até de moto eu já fui outras vezes para a Argentina, então é tranquilo, as estradas são muito boas. Rodovias que você pode andar a 130, não tem montanha, não tem serra, é só uma reta, então foi muito fácil. Aí, a partir do momento que acabou o jogo lá, no dia seguinte, na quinta de manhã, eu parti para onde eu tô hoje, para a Quinto, foram 12 dias. Cara, parece que é mentira, mas tá tudo provado aí no meu Instagram aí, cara do céu, até terremoto no caminho eu peguei, eu nunca tinha vivenciado um terremoto, cara. Foi assim, a pior cena da minha vida foi essa do terremoto. Muito frio, né, Mano? Você falava de muito frio, né, cara? Eu cheguei a pegar temperaturas de menos 4 graus negativo, cara, eu não tava preparado, eu não tinha roupa adequada, eu sou maluco. Você ia atravessar umas montanhas de gelo com temperaturas negativas numa moto com duas blusas, cara, mas a luva não aguentava, minha mão congelava, dava câmbra na perna. Também vi a questão da humanidade também, de uma hora que você tava passando muito frio e um carro passou e te serviu, acho que foi chimarrão? Foi na Argentina, foi na Argentina ainda, é no estado de Rui Rui, um casal viu que eu não tava com roupa adequada, parou e perguntou, você não tá com frio? Eu tava parado pra trocar o óleo da moto e eu falei, ah, eu tô com muito frio e tal, ele queria me dar uma blusa dele, eu não aceitei, falei, não, é tua blusa. Ele falou, então toma um pouco de chimarrão aqui pra dar uma aquecida e cara, sensacional o casal, sabe, eu fiquei bobo de ver. É que é uma forma de superação esse rolê que você faz, né? Voltando a viagem, a Bolívia ainda eu tava na metade ainda desse trajeto, né? E quando eu saí da Bolívia pra entrar no Chile, já começou os perrengues que eu cheguei na aduana, era 8 horas da manhã, eu levei 3 horas e meia pra conseguir entrar no Chile. Quando eu consegui entrar no Chile, eu andei 30 quilômetros e meu pneu estourou, né? Meu primeiro pneu que estourou, com 30 quilômetros que eu tava no Chile. Um caminhoneiro parou, ele tinha uma bomba de ar lá, ele pôs no meu pneu e encheu, mas não resolveu porque tava estourado. Eu ia ter que pegar a fila de novo pra entrar na Bolívia e ficar mais 3 horas e meia, mas aí a gente vai aprendendo os esquemas, né? E aí eu voltei pra Bolívia, né, cara, e achei um borracheiro, ele tinha um pneu, não era, eu já vi que não era o tamanho do meu, mas ele falou que servia, ele colocou, não tinha o que fazer, cara. E depois que eu comecei a descer as cordilheiras, eu já tinha andado uns 140 quilômetros mais ou menos, o pneu estoura, de novo. Aí eu consegui um lugar pra guardar minha moto, peguei um ônibus e fui até Iquiquê. Eu postei no Instagram, falei, galera, será que tem algum corintiano que mora em Iquiquê? Alguém que pode me dar um suporte pra eu conseguir comprar o pneu? Cara, em 10 minutos que eu tinha postado, olha só como é que é Deus na vida da gente. Naquele exato momento, esse meu amigo falou, ó, tem um funcionário nosso que tá passando com o caminhão nesse exato momento em Iquiquê. Manda a tua localização, o teu hotel que ele vai até você. Montei no caminhão com ele, começamos a rodar, rodar no outro dia seguinte, né, de manhã. Achamos o pneu, compramos e falou, agora eu vou te levar na cidade onde tá tua moto. Ele desviou o caminho dele, foi até a cidade que eu tava, dava mais ou menos uma hora e meia de viagem. No meio desse caminho, eu e ele, nós paramos pra comer um lanche no posto, né, eu tava sem jantar, tava com fome. E o pior momento da minha viagem foi esse, a hora que nós entramos num posto, por causa de, acho que uns 3 segundos, eu não filmei. Porque eu tava pegando o celular pra filmar o posto, pra mostrar que legal, o posto muito bonito. Foi o primeiro posto que eu vi na viagem, assim, com uma estrutura grande, de repente deu aquele estrondo. É coisa assim, de menos de um segundo. É apavorador, velho, o terremoto. Eu nunca tinha convivido com um terremoto. Eu só olhei pros lados, vi mães segurando crianças, vi gente segurando os vidros dos carros. Eu falei, cara, nunca mais eu quero vivenciar isso. Tava ali a uns 40 quilômetros de onde tava a minha moto, né, e eu falando com o caminhoneiro, né, falei, pô, agora você vai me deixar ali, eu não tenho nem o que fazer, porque ali não tem borracheiro pra colocar o pneu, né. Andamos mais 270 quilômetros até a divisa Chílico-Peru. Aí ali tinha vários borracheiros, descemos minha moto e eu coloquei o pneu novo na moto. Aí eu falei, agora eu acredito que acabou os perrengues, né, cara. Quando eu fui entrar no Peru, eles me pediram o documento verdinho da moto. E minha moto é nova, hoje não se tem mais esse documento. Não sabem disso. Então não queriam deixar atravessar a fronteira. Aí mostrei meu Instagram, aí eles viram que eu tinha bastantes seguidores, aí acabaram me liberando e eu consegui continuar a viagem, né. Eu tinha quatro dias pra atravessar o Peru. Eu passei três dias sem comer, mano. Eu só tomava o café da manhã do hotel. Eu lembrava muito daquele filme do Zezé e Luciano, quando a mãe fala pros filhos, dorme que a fome passa, e eu tinha que fazer isso. Quando eu cheguei na divisa do Equador pro Peru, eu tive o mesmo problema do documento verde. O Equador tava a 900 quilômetros de Quito. Então eu cheguei lá cedo na divisa e eu dirigi até Guayaquil, que é a metade do caminho. E a maior dificuldade de estrada foi no Equador. As cachoeiras, elas atravessam no meio da pista. E teve umas que é muito funda. Aí eu falei, ó, vou acelerar e seja o que Deus quiser. Só que a moto morreu no meio. Falei, agora acabou, velho. Acabou minha viagem. Aí eu falei, agora a correnteza vai levar minha moto. E eu apertei o start, ela ligou de novo. E eu fui pondo força no pé, empurrando com o pé. Aí eu consegui atravessar, graças a Deus. E a questão da chegada dos jogadores ao hotel também, Mano. Recepcionar o jogador corintiano é muito pra dizer, cara, eu consegui fazer as coisas, espero que vocês também façam. Eu idealizei, imaginei, passei os perrengues que passei e concretizei o que eu imagino e o que eu imaginei. Aqui estou, espero que a gente possa fazer o mesmo. Cara, eu como torcedor, tá? Vibrei, vibrei, sinceramente. Sem pagar pau, sem pôr nenhum, mas assim, vibrei. Por você ter tido a oportunidade de bater um papo, conversar e estar nessa posição. Não pelo atendimento dos jogadores pra contigo, mas pela sua disposição em falar pra eles, ó, eu tô aqui, parceiro. Porque essa junção do torcedor corintiano com o time, eu acho que é a grande diferença do Corinthians pra qualquer outro. E você leva a um nível diferente. A proposta que você faz pra fazer isso é uma forma diferente. Os percalços que se passa, eles são percalços diferentes. As dificuldades são dificuldades diferentes. O compromisso, o tempo, o dinheiro investido, é... Eu não vou falar que é amor, porque eu não acho que eu tenho menos, ou que nenhum torcedor tenha menos ou mais amor pelo clube. Mas a forma que você expressa, ou onde você se coloca, as situações que você se coloca, elas são muito diferentes das histórias convencionais que nós escutamos e vivemos diariamente. Eu acompanho. Fui pro Centenário, fui pra Argentina, mas é uma forma mais confortável de avião, um hotel. Eu não me proponho, né? Eu canso pra ir pra Minas Gerais, pra ver um jogo contra a América de carro, entendeu? Então eu imagino o quanto você passe na solidão. Quando você vai de caravana, quando você vai com os parceiros de carro, você tem com quem resenhar, você tem os perrengues pra passar, você tem as dificuldades pra dividir, né? Quando você tá sozinho, cara, você tem que decidir por si só o voltar pra solucionar o problema, a sequência pra tentar colocar a moto em um rio, o pneu furado. Mano, isso é... De fato, fale o que quiser. Eu tô dando o meu sentimento de torcedor corintiano a um torcedor corintiano que conheço. Mano, te dou os parabéns por tudo que você faz e da forma que você faz, sabe? E sei os motivos, assim. Quero crer que a gente tenha liberdade de falar um pro outro e sinto muito felicidade quando vejo você conquistando as coisas que você coloca pra frente, mano. Parabéns por estar na frente do hotel nesse dia, mano. Ô, Manfio, obrigado pelas palavras. Até me emocionei agora com esse vídeo. E hoje à noite, cara, é a que a glória venha e eu volte na minha botinha esses 12, 13 ou 14 dias, sei lá, numa alegria só. Obrigado pelo seu tempo despreendido à identidade corintiana, a tua história que você conte pra gente, que sirva de motivação realmente dentro do vestiário e aos jogadores do Corinthians hoje. Obrigado, Manfio. Foi uma honra passar uma horinha aí com você e a galera que estiver assistindo puder me seguir aí no seu vestiário. Que tá aí pra você. Tá aí, ó, mano. Segue lá, mano. Segue aí. Só os rolês e as histórias e a forma leve com que ele conduz as coisas dele. Enfim. Mano, manda um salve aí pro torcedor corintiano. Mano, liga na área, irmão! Um beijo.